Aqui no canal a gente fala muito sobre militares de carreira, sobre concursos, que o concurso é a porta de entrada para quem quer ser um militar de carreira. Só que nem só de militares de carreira vivem as suas armadas, e falando aqui do Exército Brasileiro. No Exército, na verdade, o maior número, se a gente pegar o efetivo de militares do Exército, a maior quantidade, o maior percentual não é de militares de carreira, e sim de militares temporários, que são o soldado que ingressou ali através do alistamento, é o cabo, é o cabo especialista, é o sargento técnico temporário, é o oficial técnico temporário. Então, os militares temporários, de um modo geral, eles têm uma importância muito grande para o Exército. Qual é a visão de vocês sobre isso? Existe uma importância muito grande, cara, com relação ao trabalho dos temporários, né? Eu trabalhei, quando eu cheguei no Paraná, a unidade onde eu servia tinha muito oficial e sargento temporário. E, cara, foi uma experiência excepcional. Excepcional. Até, cara, eu trabalhei com sargentos e oficiais temporários que eram, assim, impressionantes, em nível de trabalho, em nível de dedicação. Eu falava, caramba, cara, tu é, porra, o cara é gasoso mesmo, né? E, pô, tenho até amizade com um cara, o Henrique, Henrique Oliveira, de repente ele está até assistindo a live aí, que era um sargento no meu botão temporário. O cara era, tipo, faca na boca, o Major. O cara, sensacional, entendeu? E eu aprendi muito com ele, né? Eu aprendi muito com ele. Então, cara, eu acho que o temporário, dentro das Forças Armadas, ele deve primeiro se revestir do sentido que tem o trabalho dele, né? Ele não pode esquecer que ele tem uma grande missão a cumprir. O camarada, às vezes, chega da vida paisano e, rapidamente, ele é um tenente, né? Como é o caso dos oficiais temporários, o cara é de 19, 20 anos. 19 anos, né? 19 anos, né? O cara é um tenente. Então, é muito importante que esse camarada tenha um amadurecimento de pensamento rápido, porque ele vai ser colocado numa posição de liderança, onde ele vai ter que ser exemplo para um cara, para caras de um ano mais novo que ele. Só um ano mais novo que ele. Só que numa distância hierárquica muito grande. Então, é preciso que esse camarada tenha responsabilidade, ele saiba que ele precisa dar exemplo para aquele pessoal, que ele precisa, enfim, coordenar e liderar aquela equipe, né? Na direção de formar combatentes, de formar guerreiros. E também existe, nós sabemos muito bem disso, que dentro do exército existe a importância de você criar e formar excelentes cidadãos. Pessoas que vão exercer suas funções, suas tarefas na vida civil, com muita responsabilidade, com muita dedicação, para fazer trabalhos que sejam realmente relevantes. Então, eu acredito que é muito importante. Depois, esse camarada sai da vida militar, depois de seus oito anos de serviço, e ele vai para a vida civil, levando consigo os valores, levando consigo a mentalidade, principalmente. Ele continua pardado, né? Exatamente. Quantos oficiais, sargentos, cabos, soldados, a gente vê que o cara volta na unidade nesses dias comemorativos, que nem o Madjom falou, ele volta com o gorrinho dele, é onde eu sirvo, o pessoal volta com o seu gorrinho lá da Forop, com a caveirinha da Forop e tal, e o camarada vibra com a atividade. Ele leva aquilo tudo para a vida dele. Eu converso com muitas pessoas que já serviram, e eles falam isso direto comigo. E, porra, cara, é impressionante como até hoje eu acordo cedo, por exemplo. Eu tenho a minha rotina de acordar cedo e dar uma corridinha de manhã antes de ir para o trabalho, antes de fazer minhas atividades. Então, você vê que existe uma responsabilidade muito grande para que isso seja mantido. Para que isso seja mantido. E não criar, talvez... Eu sou um cara que, particularmente, eu gosto de conversar muito com os temporários, né? O pessoal, se tiver alguém vendo aí, vai saber disso. Eu chego para os tenentes e falo, irmão, senta aí. Cara, e eu abro a cabeça do cara, no sentido de... A sua tarefa aqui dentro, o seu trabalho aqui dentro, ele tem uma relevância muito grande. Não leve isso aqui somente como um passatempo para você resolver a tua vida, não. Porque tem gente dependendo de você. E outra, e outra. Aí vai outro aspecto do temporário também. O camarada tem que saber cuidar da própria vida também. Lutar pelo que é dele, construir o que é dele, senão ele também fica oito anos lá dentro do quartel, achando que é um militar de carreira e chega lá e, pô, ele vai ter que ir embora. Então, ele também precisa, ao passo que ele trabalha bem lá dentro, que tenha bem sua tarefa, ele também tem que cuidar da própria vida. E eu já pude ver, com certeza, os senhores também, já puderam ver camaradas saindo muito bem desses oito anos, depois desse sonar muito bem mesmo, e outros caras saindo com uma mão na frente e outra atrás porque não fez nada ao longo daqueles oito anos. Então, eu acho que quando a gente fala de militares temporários, a gente tem esses dois aspectos aí que são extremamente relevantes para a gente falar. Com certeza. Eu vejo assim, né, que o processo seletivo do Exército, ele é muito bom. Eu não falo do processo seletivo só dos concursos, né? O concurso está passado, mas a formação de soldado é a formação do NPR e do CPR, entendeu? O que difere? O que difere um jovem de 18 anos que ele vai entrar para a tropa para ser soldado e ele vai entrar para o NPR e para o CPR, entendeu? Processo seletivo. O processo seletivo funil do NPR e do CPR é um funil muito mais apertado. Ele vai selecionar pessoas que vão estar com preparo físico e com o aspecto cognitivo, né? De mais, muito mais apertado, né? Um camarada que ele tem que provar que ele está estudando, entrando na faculdade. É um processo, é um funil. Por que esse funil ele tem que ter? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, aquilo ali é peixado. Eu já respondi na minha caixinha, a gente fala assim, pô, NPR e CPR é peixado. Eu falo assim, cara, você tem que entender que é o seguinte, o pessoal vai falar que é peixada quando o cara não está se preparado para aquilo. Então, se você é novo, você tem 14, você tem 15, 16 anos, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar bem para caramba e estar preparado para entrar no funil do NPR e do CPR. Entendeu? E eu falo que, depois de um ano, que o camarada teve a mesma formação básica, básica é a mesma do aluno do NPR, do CPR, com soldado recruta é a mesma. O que vai aprofundar é o nível de conhecimento durante aquele um ano. O pessoal vai jogar uma carga intelectual e uma cobrança muito maior no aluno, porque o camarada vai sair um oficial. E é normal o oficial, por ter mais responsabilidade, ele ser mais apertado, né? Ele ser mais cobrado. Ele tem que mostrar mais. E eu falo para você que o maior desafio de liderança que eu vejo não é o aspirante da AMAN. O aspirante da AMAN já chega depois de cinco anos de vivido. É um camarada que, de exército, ele conhece. Ele pode não conhecer daquela unidade, mas de exército ele conhece. Ele sabe como é que é. Ele já liderou o quarto ano, liderou o terceiro, segundo, primeiro ano da AMAN. Então, o camarada já tem uma certa cancha. Até a própria autoconfiança dele, né, Major? A autoconfiança dele é bem maior. Autoconfiança. Aí, pô, um camarada que está fazendo um NPR no mesmo ano que o soldado entrou. O soldado está lá ralando na companhia de recruta. No final do ano, aquele cara que é o primeiro colocado de um grupo que foi um funil, primeiro, segundo colocado, volta a ser tenente. Passa depois de seis meses na tropa e vem para o batalhão, normalmente. E ele vai comandar aquele soldado que entrou junto com ele. Que, às vezes, ele conhece da mesma cidade, é vizinho, enfim. E o camarada, ele vai... E o soldado, ele vai olhar para o cara e fala assim, pô, cara, esse tenente... E ele vai estar sempre olhando o tenente temporário com aquela carinha, principalmente os mais novos, né? O tenente mais novo, assim, ah, esse cara, entendeu? E isso acontece. Só que é um grande desafio. Que o tenente de temporário, depois que ele passa disso, por isso que ele fica tão bom, cara. E ele fica bom e, às vezes, ele fica igual ou até melhor do que o cara de carreira. Como que eu tenho milhares de exemplos dos tenentes que eu convivi que, tranquilamente, estavam banho em tenente de carreira. Entendeu? Então, e aí, talvez, talvez eu estou colocando uma bola de cristal aqui, talvez, para o futuro, o exército pode até olhar para isso e pegar um pouco da experiência norte-americana, né, Cacau? De falar assim, poxa, quem disse que esse tenente aqui, depois que ele mostrou tanto trabalho, ele não pode continuar na carreira como capitão temporário, como major temporário, como tenente coronel temporário, como coronel temporário. É uma quebra de paradigma. Eu não estou falando que o exército deve fazer isso, eu não respondo pelo exército, mas eu estou dando só opiniões que em outros exércitos são assim que você começa a ver. Por quê? Depois de um ano... O cara só renova o contrato dele e, se ele faz juiz, ele vai continuando. Por causa de juiz. Porque, às vezes, um excelente também... Não, é isso que o senhor está falando é muito real, porque a gente vê muita gente boa indo embora, né, major? Muita. Muita. Só que aí, por exemplo, vamos lá. Agora eu, empresário, eu não, major. Entendeu? Eu sou empresário, dono de uma empresa chamada Exército. Aí eu tenho um cara experiente, testado, oito anos de experiência. Formado, bom pra caramba. E vem o próximo. Porra, legal. Legal pra sociedade, legal pra isso. Isso é legal. Mas, economicamente, pra essa minha empresa, eu acho que não. Entendemos? Claro que o Exército não é a empresa, pelo amor de Deus, tá, gente? Estou fazendo as faradinhas que, às vezes, a pessoa vai começar... Caralho, a Amazon está maluca. Mas é uma coisa que, daqui a pouco, eu acho que o pessoal vai perceber. Mas, o camarada aqui também, ele entra e tem que ser muito realista. Aquilo que o Capacá falou, pé no chão, de quê? Cara, eu não sou de carreira, não adianta, eu querer viver a vida doidado sem eu ter juntado um dinheiro, sem eu ter feito uma faculdade, sem eu ter uma visão de futuro. O que eu vou ser daqui a pouco? Eu vou só confessar mais uma coisa pra não ficar tão longo pra vocês. Eu tenho o filho João Gabriel, né? Ele tem dois aninhos. O meu sonho, como pai, é que o João seja oficial temporário. Por quê? Porque eu quero que o João tenha toda a base dele formada dentro do Exército, que é uma escola de líderes, e que ele saia pro mundo fortalecido e ele tenha o mundo todo à disposição. Eu falo assim abertamente pela toda a minha visão que eu tenho do Exército. Sou apaixonado pelo Exército, acho que ele iria ganhar um banho de verde olivo, mas eu não gostaria que ele fosse pra mãe, pra ele não ficar preso a só uma visão de mundo. Agora, se ele quiser ir pra mãe, que ele vai. Eu só tô confessando isso pra vocês, só pra você entender como que eu admiro a formação do temporário. Sim. Inscreva-se 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 Obrigado.